Bom dia, Clinton. Bom dia, Humberto. Bom dia, André. Pra você que está aí na sintonia da nova, ouvindo o Jornal da Manhã, uma boa quarta-feira a todos. E quero trazer hoje uma dica especial pra você que tem sentido fraqueza nas pernas, dores, tremores. Ah, terapeuta Clinton, estou sem força, sem energia e os meus ossos doem. Eu quero ajudar a você a combater esse problema. Pois é, terapeuta naturalista Clinton Alves. Como a composição do vitamel cálcio mais MDK pode ser benéfica para a saúde de nossos queridos ouvintes? Humberto, o vitamel cálcio MDK, ele tem todos os nutrientes para fortalecer ossos, fortalecer os dentes, vai auxiliar também na melhora da imunidade, vai ajudar a fortalecer os músculos, os nervos. O vitamel MDK tem na sua formulação o cálcio e uma das funções desse mineral é a manutenção da saúde dos ossos e dos dentes. Ele auxilia no bom funcionamento muscular dos nervos e também ajuda na coagulação do sangue. No vitamel cálcio MDK você tem a vitamina K2, ela é muito importante para a reabsorção do cálcio. Então o cálcio que está circulante, ele é reabsorvido e conduzido para os ossos. Você tem também nesse vitamel a vitamina D, que melhora o ânimo, melhora a imunidade, vai ajudar a você ter ossos e dentes fortes, vai ajudar também você ter um sono tranquilo. A vitamina D ajuda no combate e prevenção das doenças autoimunes e do câncer. Mas os benefícios do vitamel cálcio MDK não param por aí porque tem o M de magnésio. O magnésio, ele participa de mais de 300 funções do nosso organismo, ajuda no equilíbrio da pressão arterial, na fixação do cálcio nos ossos, ajuda a relaxar, melhorar o sono, melhora também a imunidade, ajuda nas terminações nervosas, dentre vários outros benefícios para a nossa saúde. Imagine como a sua saúde vai ser beneficiada você usando o vitamel cálcio MDK todos os dias. Esse tipo de vitamel é principalmente para você que quer envelhecer saudável, para você que está com dores nas pernas, está sentindo fraqueza, já foi detectado que tem osteopenia, osteoporose. Ah, terapeuta clínica, eu não tenho, mas a minha mãe teve. Então você tem que redobrar o cuidado. Vá na farmácia hoje e compre o vitamel cálcio MDK para ter ossos e dentes fortes e todos os demais benefícios citados. E você pode também conhecer os demais produtos da linha vitamel, como o vitamel gold, que é para atividade sexual tanto de homem como da mulher, tem o vitamel vis mais, que é para fortalecer a visão, tem o vitamel kids, que é para os meninos e as meninas crescerem fortes e saudáveis, tem o vitamel tradicional, que é para toda a família e diversos outros tipos de vitamel para cada área do seu corpo. Vá na farmácia ou na loja de naturais e peça vitamel, a vitamina que há mais de trinta anos cuida da saúde da população brasileira. Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista Clinton Alves. Terapeuta, muito obrigado pelas dicas de hoje, um ótimo dia. O senhor volta agora na próxima sexta-feira com outras dicas de saúde. Humberto e André, obrigado amigos, obrigado a você ouvinte, desejo um bom dia a todos e na próxima sexta eu volto aqui na Nova com mais informações em nome da Siga Natural. Até lá!